Ed Sullivan deve se candidatar a presidente, porque ele conhece muitas pessoas e podia ajudar a manter o mundo em paz. Ele se dá muito bem com os acrobatas russos. Topo, Gigi. Corina! Oi, o que é? Querida, eu me atasei, me desculpe. Ah, eu escuto o resto da casa depois do jantar, até mais tarde. Ok. Desculpe pelo atraso, eu nunca mais vou me atrasar, eu nunca mais vou me atrasar. Mas você não sabe o que aconteceu? Eu estava vindo pela rua, uma manada de elefantes parou bem no meio da rua para beber água. E eu não sabia o que fazer, então... Você grudou em mim como cola tudo. Aí eu só acho que vou ter que carregar você. Eu não consigo grudar.